Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Gessimato. Galera, hoje o vídeo tá um pouco diferente, tá? Vou contar a história aqui de um rapaz, um amigo que eu fiz aqui no meu próprio canal do YouTube. Ele é de São Paulo, eu sou aqui de Espírito Santo. A gente começou a trocar ideia no WhatsApp. E ele tem um hobby, galera. Ele gosta muito de avião, ele fabrica avião. Então, como eu postei aqui no canal um vídeo de um avião, ele viu, gostou, deixou os comentários. Aí, nesses comentários, ele entrou em contato comigo, a gente começou a trocar ideia. E ele falou que ele gostaria muito de demonstrar os aviões que ele faz. Ele gostaria muito de expor aí o trabalho dele. Então, como eu tinha a oportunidade de conseguir meu canal aqui no YouTube, já tá em andamento, tô monetizando, graças a Deus. A galera tá curtindo demais aí. Tô na reta aí do 5 mil inscritos. Tá dando super certo, tô amando demais. Eu também vou dar a oportunidade pra meu amigo, o Doni, Doni Rosa. E galera, vá deixando o like nesse vídeo, compartilha muito, tá? Assiste o teu fim, vamos conhecer a história dele. Essa vai ser a primeira parte do vídeo. Vou fazer esse vídeo em duas ou três partes. E deixe os comentários aí, quiser conhecer a história dele, quiser conhecer o material, os equipamentos que ele usa, as peças, os aviões que ele usa. Deixe nos comentários. E quem sabe a gente vai fazer uma coisa grandiosa aqui, uma coisa bem grande. Vamos colocar, a gente se encontra num dia desse aí. A galera do YouTube, através do like, do compartilhamento, vai propor aí, eu aqui no Espírito Santo, um encontro com um inscrito, né? Que gosta muito do avião. Lá em São Paulo, a gente conseguiu montar um e fazer uns voos aí, aeromodelismo. Então é isso, galera. Então vamos lá pro vídeo, vamos ver ele falar, né? Vamos ver ele apresentando o vídeo dele aí. E é isso aí. E vamos deixar logo a meta desse vídeo. Colocar a meta aí pra mil likes, galera. Vamos colocar logo mil likes aqui. E vamos interagindo no canal. Vamos ver o nosso amigo falar sobre o hobby dele. Olá, inscritos do canal do G.S. e Mário. Eu sou o Doni Rosa e tô aproveitando o espaço que o doni do canal me ofereceu gentilmente pra expor o meu trabalho que eu faço com aeromodelos. Que eu faço só pra curtir, só pra curtir mesmo. Não pra vender nada. Lógico, e eu quero também expor aqui pra ver se o pessoal gosta, né? É lógico. E os likes, né? Se gostarem, pro canal dele. E uns flashes pra mim. Então, pessoal. Esse avião aqui é um dos que eu fiz. Que ele não tá acabado, mas falta pouco. Ele é todo feito em defronto. É um tipo de isopor. É parecido com aqueles que a gente acha em forminhas. Que vem com frios. Que a gente compra no mercado. Mas existem locais que vendem as formas que podem ser circular ou então quadrada. E você vai cortando à medida que você vai fazendo o modelo, certo? Então, esse avião, ele é baseado num avião que já existe. Eu fiz assim, mas pra brincar, pra curtir. Tipo assim, ele pode quebrar. Dá pra arrumar. E não é, não é, não é tipo bibelô. Vai ficar guardado. Então, eu fiz sem planta. Você pode fazer. É... Não precisa ficar exato, mas... É... Ficar o mais parecido possível. Aqui é só pra brincar mesmo. Pra voar. Né? Esse avião aqui, ele já é um pouco maior. Eu fiz alguns anos. Inicialmente, a asa não era dessa fuselagem. Ele era totalmente de bandeira balsa. De chapas. E eu apenas fiz assim, a fuselagem, só pra voar. Eu fiz essa fuselagem, que parece um avião que lembra aqueles que puxam faixa nas praias. Então, só pra dar a cara de avião mesmo. E voo bastante. Essa asa, o perfil dela é o mesmo do outro avião que eu mostrei. Aquele branco. Que é... Que é... Que é o mesmo perfil da asa do outro que eu vou mostrar. Então, eles vão voar iguais. Certo? Nem melhor, nem... Nem pior. Só muda o tamanho. Ele... Faz anos que eu não voa. É só... É só pôr de volta as... A elétrica, o motor, a hélice. E pronto. Esse avião, ele é feito de isopor. Também. É o mesmo isopor usado nas caixas. Quando a gente põe refrigerante, se você veja, o forçamento é o mesmo do Deprom, do outro avião que eu mostrei. E fica... E fica... E fica assim. O efeito é o mesmo. Eu fiz ele mais pra... Caso ele quebre, tentando pilotar, que eu não tô podendo voar por enquanto. Então, se ele tomar um impacto, não tem problema. Ele não tem nada demais nesse avião. A gente conserta depois e pronto. Põe o pau de novo. Esse aqui também é mais um que eu comecei já há algum tempo. Ele é todo de isopor. Eu fiz com isopor feito de caixa de peixe. Eu faço as chapas. Eu faço... Uso um gabarito e um fio quente pra fazer as chapas. E... Aí você monta. Esse aqui, ele é assim... Ele é muito simples. Ele é feito pra quebrar. No caso, como eu tô com dificuldade pra voltar... A voar, a pilotar... Então, eu fiz esse. Então, ele pode... Receber impacto... Né... Também elétrico. Todos eles são elétricos que eu mostrei agora. São elétricos também. Todos eles. Ele... É isso. Ele é só pra voar mesmo. Tá aí, galera. Essa é a primeira parte do vídeo do Donny. Apresentando seus aeromodelismos. E, galera. Vamos deixar aí muito like. Compartilhar muito esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Vamos divulgar bastante este vídeo do Donny. Ele é um cara especial. É um cara fantástico. Tem uma história de vida fantástica. E... Já deixei a meta nesse vídeo aqui. Pra mil likes. Pra nós trazer a parte 2. Dos aviões dele. E... Vamos conhecer a história dele, cara. Vai gostar muito. Ele é apaixonado aí por aviões. Pela aeromodelismo. E... Quem sabe aí... Através de vocês. Do seu like. Compartilhamento. Vamos montar um avião desse. Fazer um voo de aeromodelismo. Então, ele merece muito. Merece muito a divulgação desse vídeo. Merece muito o compartilhamento desse vídeo. E vamos lá, galera. Vamos bater a meta dos mil. Pra vir a parte 2. Aeromodelismo aí com o Donny Rosa. Um amigo lá de São Paulo. Que interagiu aqui no canal. Eu acredito que as coisas não é por acaso. Não foi por acaso que ele chegou aqui no meu canal. E tá aí o vídeo dele. Espero que tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau!